Neste vídeo eu quero conversar contigo sobre como não travar a mão de obra. Como assim Marcelo, não travar a mão de obra? Essa nossa construção aqui existe uma empreita, um empreiteiro que está aqui com a gente e é uma coisa muito comum nas construções a mão de obra ficar refém de quem está comprando o material. A mão de obra, os construtores ficam reféns de quem está gerenciando. Como assim reféns Marcelo? Os construtores têm um cronograma muito claro, muito definido, uma forma de trabalho, ferramentas específicas do jeito de trabalho deles, uma rotina de trabalho muito clara e muito específica. Quem trabalha com obra sabe do que eu estou falando. Existem vários tipos de construtores, vários tipos de empreiteiros e cada um tem um jeito de trabalhar. Afinal, você também tem um jeito específico de trabalhar. Alguns são mais metódicos, outros são mais bagunceiros, outros são muito organizados. Então, sabendo disso, a gente precisa entender como que funciona a rotina do construtor. E por que eu estou falando que a gente não pode travar o construtor? Tem construtores que preferem fazer estoque de cimento, por exemplo. Outros preferem trabalhar com estoque reduzido porque não tem onde guardar. Tem uns que gostam de ter clareza do que precisa ser feito naquele mês de trabalho. Outros não conseguem se organizar direito e preferem um cronograma semanal. Por isso que eu estou falando que os construtores acabam ficando reféns de quem está comprando material e de quem está gerenciando a obra. Então, estou gravando esse rápido vídeo para você que vai construir a sua casa. Seja você uma construtora, seja você uma família que acompanha a Akira Design Residencial. Tenha em mente que não basta criar um cronograma de acordo com a tua cabeça, de acordo com a forma como você quer trabalhar, de acordo com o teu fluxo financeiro. Isso é muito importante e, de fato, a gente deve levar essas coisas em consideração. Mas respeitar o ritmo de trabalho dos construtores talvez seja um dos pontos mais importantes na hora de criar um cronograma. Não, Marcelo, eu não concordo com isso. Eu criei o cronograma e precisa ser seguido. Não é assim que funciona quando a gente está trabalhando em equipe, que é o caso. Um projeta, um executa, um constrói, um põe a mão na massa, um compra. É uma equipe de pessoas. Nós precisamos ter clareza desse processo. E todas as vezes que algo será imposto, como por exemplo, eu criei o meu cronograma e ele vai ser executado desta forma. Possivelmente alguém da tua equipe não concorde e até vá contra você e, pior ainda, pode até lutar contra o teu cronograma. Então quando você for gerenciar a sua construção ou estiver presenciando, participando, faça uma reunião. Converse com o pessoal da obra. Entenda como que eles trabalham, entenda como que eles gostam de trabalhar. A forma de trabalho que dá segurança para eles. Não existe um certo, não existe um errado. O que existe é um consenso. A forma ideal de trabalhar, quando a gente está falando de uma construção ou qualquer outro tipo de projeto, é entrar em um consenso. Obviamente existem situações que é necessário um pouco mais de pressão. Por exemplo, tem que ter alguém que toma um partido, toma uma posição e faz com que todo mundo caminhe para esse jeito. Existem coisas sim que tem um caminho único e certo a ser seguido. Mas em geral, a gente faz uma reunião, faz um consenso e a obra acontece mais fácil. Tá bom? Então faz sentido esse tipo de conteúdo para você. Compartilha ele com aquele seu amigo. Aquele seu amigo que você acabou de lembrar que vai iniciar uma obra e você quer sim que ele tenha uma obra tranquila, uma obra bem feita. Então manda para ele para que ele possa fazer essa reunião específica com a equipe de construtores. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho